Olha pessoal, eu vou voltar a falar ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem informações de uma fiscalização da Vigilância Sanitária, que acontece nesse momento no bairro Trapiche. Neto, qual era dessa vez o alvo da fiscalização? É com você. Olha Beatriz, eu tô aqui nesse momento no estádio Repelé, onde daqui a pouco o CRB vai enfrentar o Ituano pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a bola vai rolar lá no gramado do Trapichão, aqui fora, nas arquibancadas, a Vigilância Sanitária de Maceió já começou a fiscalizar os estabelecimentos como esse que eu tô aqui agora, que comercializam alimentos. Esse, por exemplo, vende passaporte, cachorro-quente, churrasquinho e pastel. Esse é o foco da fiscalização da Vigilância. Não só as pessoas que trabalham aqui, mas quem passa, essas pessoas estão sendo aqui parte dessa fiscalização, porque os fiscais acabam conversando pra saber como é que tá a qualidade do lado de fora e do lado de dentro, pra quem comercializa, se as boas práticas de fabricação estão acontecendo. Não só nos estabelecimentos físicos, mas nos ambulantes que andam o Repelé todo. Eu tô aqui ao lado do Ayrton Santos, que é coordenador da Vigilância Sanitária, e vai falar com a gente. Ayrton, boa noite. Conta pra gente de quanto em quanto tempo acontece essa fiscalização e o que é que vocês observam aqui. Pois não, o Neto Mota, Beatriz, todo o povo alagoano. As fiscalizações da Vigilância Sanitária são fiscalizações de rotina aqui no estádio Repelé, já que existem muitos ambulantes aqui, restaurantes, bares. Portanto, a Vigilância Sanitária observa muito a questão da higienização, se eles estão vendendo os produtos alimentícios, se eles estão bem armazenados aqui. E, sobretudo, é o seguinte, a gente conversa com todos esses comerciantes para que eles ofereçam produto de qualidade aos torcedores aqui no estádio Repelé. Ayrton, nesse ponto físico que a gente tá aqui nesse momento, o que é que não pode deixar de ser cumprido por este comerciante que tem aqui essa permissão de oferecer o produto? Neto, não só aqui nesse ponto, mas todos os pontos aqui no Repelé, eles precisam ter o produto bem armazenado, eles precisam usar EPIs, como vocês estão vendo que eles estão usando EPIs, trazer um produto de qualidade para não oferecer risca, saúde pública dos nossos torcedores. Portanto, a Vigilância Sanitária preza muito pela higienização e eles já participaram de vários cursos de boas práticas pela Vigilância Sanitária do Maceió. A Vigilância Sanitária não é só punir, não é só notificar, não é só mutar, também nós trabalhamos com boas práticas também para que eles sigam as orientações da Vigilância Sanitária do Maceió. Quais são os outros tipos de orientação que são dados também para aquele comerciante que fica aqui pelas rampas, que não fica no ponto físico, mas fica com seu isopor, com água, com gelo, oferecendo bebida? Tem alguns também que vendem separadamente pastéis. Aqui, nós já começamos a fiscalização de hoje, nós fiscalizamos também esses ambulantes avulsos que andam aqui nas arquibancadas também. Primeiro, eles precisam ter esse produto mesmo, água e bebida, tem que ser dentro do prazo de validade e a questão do armazenamento, como eu bem falei anteriormente. Eles precisam usar isopor novo, isopor já que não é muito indicado, mas no último caso eles poderão usar. E usar todos os produtos dentro do prazo de validade para que não dê problema aos nossos consumidores, com especialidade aos torcedores que vêm hoje aqui no Estádio Repelé. Ayrton, e os torcedores podem denunciar para a Vigilância Sanitária os casos de irregularidade através do WhatsApp, fazendo foto ou vídeo de alguma irregularidade que encontrar aqui? Perfeito, Neto Mota e Beatriz, o melhor fiscal é o nosso consumidor. O torcedor, eles poderão denunciar através do telefone WhatsApp 8752-2000, 8752-2000. Nós atenderemos 24 horas através de vídeo, de foto e vamos estar sempre à disposição da população de Maceió. Ayrton, muito obrigado pelas informações. É isso né Beatriz, para que o torcedor venha também com segurança alimentar, que é importante, não passe mal na hora do jogo. Tudo é fiscalizado por aqui, desde a apresentação do isopor, das caixas, do armazenamento de cada um, até também a parte em que se oferta nos pontos físicos, como eu falei. A gente está aqui ao vivo no Cidade, o que é que o senhor acha da fiscalização, da Vigilância Sanitária, para garantir um bom trabalho para o senhor e para quem está vindo aqui também garantir bons alimentos? A parte está certa né, tem que ter uma alimentação saudável para todo mundo, é isso? Pelo menos é bom, assim, todo mundo conservar o alimento, porque livre de pegar bactérias, essas coisas né. Ok, muito obrigado, bom trabalho para o senhor tá Beatriz? Eu volto para você aí no estúdio. Obrigada Neto, por essa entrada ao vivo, falando direto do estádio Rei Pelé, onde nesse momento está tendo uma ação de fiscalização da Vigilância Sanitária em relação aos ambulantes e comerciantes, né, do setor de alimentos e bebidas. Obrigada Neto, direto falando aí, daqui a pouco a gente volta com você com mais informação aqui no seu Cidade.